Olá pessoal bom dia a todos e a todas que nos acompanham paz e bem para vocês e hoje é o segundo vídeo sobre o mutirão de limpeza local da festa da colheita é a primeira pessoa que está no mutirão sempre olha só quem é e aí dona Raimunda tudo bem tá bom tá bem a Carol tá muito bem não estressada por tanto serviço e além de tanto serviço em casa ainda tem que ir para escola 11 horas aí me estressa tá bom mas vai passar a vida é assim tem tempo que é acolhado tem tempo que é mais desfolgado um pouco e é a caminhada é essa pois é pessoal vamos ali eu mostrei a primeira pessoa do mutirão sempre né macaxilha aí para lanchar né isso aí pessoal segue o vídeo aí para vocês lembrando que se vocês estiverem gostando pessoal é deixe seu like aí que a pessoa vê se em teste tanto com o vídeo né que esquece de deixar o gostei né e se gostar compartilhe também com seus amigos familiares a família Rego Rocha fica muito feliz aí muito grata apesar dos meus estresses por isso quero até pedir desculpa às vezes né eu sou muito grata por essa vida é isso aí pessoal um dia esse estresse hoje tem uma explicação primeiro porque não dorme direito né devido o que tá acontecendo pessoal hoje 26 de maio tv clube de esperantina né que é de teresina né que a televisão aqui do piauí vem fazer uma reportagem sobre a roça da libertação e ao mesmo dia tem um mutirão de limpeza ali do local que eu vou mostrar para vocês aí por isso que a gente fica assim será que a gente vai acolher bem será que a reportagem vai vai repercutir se a gente vai saber se expressar como a roça é representar bem na nossa fala no nosso gesto a gente fica um pouco preocupado e a rainha né que é isso 11 horas tem um que tá no caminho da escola que não é tão perto aí eu fico assim mas vai dar certo aí viu o Raimundo é sempre eu consigo disfarçar mais olha não vem me gravar não que eu tô agitado e ele vem por isso eu vou cuidar olha só pessoal Luciano Luciano esposo da professora Rosa e Raíssa que eles são nossos amigos e inscritos do canal também a gente é parceiro há muito tempo ó o que que ele fez limpou aqui pessoal ó TV clube vinha fazer a filmagem já tá limpo né que eu tava preocupado com isso né não tem muita coisa não pessoal mas ó as pimentas aí né olha aí que maravilha desde já a gratidão a Luciano e veio fazer esse trabalho para nós obrigado Luciano olha só os coentinhos já estão começando se endireitar de novo um pé de tomate lindo aí a horta tá meio assim né abandonada pessoal viu mais um pouco mais ela vai estar nos trilhos novamente esse aqui é um pé de fundo né não tem aqui um pé de manga palmer a gente vai mudar ela tem mais pimenta então é isso pessoal só gratidão aí pelo mutirão viu olha aí mostrando aqui o que o Luciano tá fazendo é só que vai entrar carro viu vai entrar carro para levar o som vai entrar carro para levar cadeira mesa e a festa também vai ter bebida viu pessoal diz que não existe festa sem bebida né então carro para levar bebida também então nós estamos aqui ó o Luciano o que tá fazendo aqui o rosto com a rostadeirinha tecnologia é isso aí ó vai ficar lindo pessoal ó 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 e aí bora eu Luciano eu falei ali mostrei ali a horta ali diz que era você que tava roçando ficou bom ali a ave marinha ficou maravilhoso show de bola isso é bom porque além de ser mais rápido é é a máquina que trabalha né a gente só faz manejar e também fica bem picotadinho fica show de bola liga só essa coisa tá dando aí não ela ela rochava hubies com encola puxando mas é pessoal esse milho aqui ó vocês lembra que eu plantei o milho para festa da corajito nem contra para vocês ó os pés que nasceram apareceram uma formiga eu até tinha dito que tinha comido todas as semente mas o que ficou um dois três quatro cinco seis pés e esse milho olha da partida tudo assim ó, pra colher pra festa da colher, mas aí infelizmente aconteceu isso viu saem os porquinhos aí olha aí o leitãozinho olha essas palmas pessoal que veio de Mossoró, Rio Grande do Norte fui participar de um congresso lá inclusive lá foi apresentado um trabalho científico da Roça da Libertação e foi publicado em uma revista, mas não sei dizer qual revista, eu vou me informar e depois dizer pra vocês, pra vocês ir lá olhar esse trabalho científico feito da Roça da Libertação e foi eu mesmo que apresentei nesse congresso mais de 250 trabalhos, apenas um feito por um agricultor e apresentado por um agricultor interessante né pronto pessoal, tá aqui a turma do mutirão aqui o compadre Zé, meu irmão padrinho da Maria Débora aqui o Luiz Xavier e aí Luiz tá suadinho de novo? pois é, tô suadinho tô no segundo mutirão aqui e neste momento dizer aos trabalhadores que são os doutores mais aprovados da época com essa tanta coronavírus se nós comesse alimento natural talvez nem existia coronavírus então ter saúde não é tomar remédio claro que é bom mas é saber qual a causa que trouxe a doença só isso, só obrigado por esse segundo dia que estamos aqui valeu Luiz aí nós estamos aqui e aí Ramudão um jovem a comunidade malhada do meio é longe, dá o que? uns 16 quilômetros né? tá é pra isso chegou cedo aqui pra ajudar hoje estão carregando os garrafos ué, só faltam esses dois montes é? só dois montes rapaz, mesmo do gênero e aí Matheus opa, tudo bem? bom dia Matheus aqui novamente bom dia Matheus pessoal, era pra ter mais gente mas é estamos o pessoal tô na colheita do arroz né? aí muita gente colhendo arroz não tá tendo como vir né? mas mesmo assim tá tendo os mutirões olha aí trabalhando junto aí e tá dando certo aqui pessoal olha aí por isso que estão terminando porque vocês são muito inteligentes olha o tanto que eles já carregaram hoje pessoal olha hoje é o trio Parada Dura ou melhor quarteto fantástico né? porque o Luciano tá ali também aí tem a Raimidinha tem Maria Débora é muita gente que tá colaborando né pessoal então é isso aí é o segundo mutirão eu acho que vai ter mais um eu acredito pra fazer os os reajustes finais tem também a ornamentação a gente quer dar nome a gente quer dar nome a estas árvores dar nome não é fazer a identificação né? é como se tivesse cada uma com o crachá quem vier da cidade não souber o nome das árvores elas vão estar lá com o seu nome talvez falando mais alguma coisa da importância a gente vai ver se consegue alguma pessoa pra fazer isso né? seria muito interessante vai pessoal tá sendo jogado aqui o material que a finalidade é de já ir preparando esse solo aqui pra produção viu? pra ir adubando um pouco mais trabalhoso mas fica um trabalho mais mais completo né? olha só pessoal agora a gente já carregou a parte mais mais grosseira aí agora é uns juntando outros carregando é isso aí olha só pessoal como ficou aqui a área olha só fizeram muito 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 mesmo olha aí tinha muito balseiro como vocês viram no começo do vídeo e aí eles carregaram os garranchos e ainda carregaram boa parte da folha aqui um segundo terceiro mutirão aí umas três quatro pessoas conclui tudo talvez em duas três horas ainda tem aqui essa moitinha aqui tirar aqui nós vamos tirar só a folha vamos deixar ver que está aqui como vocês observam agora são quatro horas da tarde olha aí bem frio bem bacana porque a gente não tirou esse mato aqui que protege o sol viu então quem vier para a festa da curiosa vai estar bem protegido em relação ao sol é isso é isso aí pessoal muito obrigado por vocês terem assistido até o final deixe seu like compartilhe como diz alguns amigos do canal rumo a 10 mil inscritos vamos lá nosso canal inteira dois anos agora no dia 3 de setembro será que é possível chegar a 10 mil até o dia 3 de setembro nada é impossível né pessoal então vamos lá se inscreva no canal e a família Roça da Libertação fica muito feliz com a sua chegada a sua companhia então tchau tchau até mais um vídeo muita paz e muito bem tchau 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 tchau